Então, pessoal, nós estamos aqui hoje reunidos, né, tratando dessas palestras, desses seminários internacionais, com a ajuda aí do Peru, do Antônio aqui do consulado, e esperamos, Antônio, que o Peru pueda aproveitar esse conhecimento e tudo isso, não? Que são grandes amigos, Carlos é um grande amigo do Peru. Nós estamos dando uma colaboração à apresentação de Carlos, porque as empresas precisam um melhor foco de seus negócios, um plano de negócios, armamento, os temas que têm que ver com a perspectiva de mercado internacional. Eu acho que uma palestra, um seminário que estávamos falando, seria muito interessante. Sucesso, pessoal. Nos vemos no Peru e Lima, né? No Lima.